O fim de ano está chegando e a sua casa pode ficar mais bonita! Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja! É isso mesmo! A foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja! Corra! Convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita! A promoção sua casa mais curtida do Conter Tintas continua! Está esperando o que para participar? Já são 13 casas participantes e mais de 3 mil curtidas! Mas ainda dá tempo! A promoção é válida até 28 de fevereiro e para participar é só comprar na Conter Tintas, tirar uma foto da sua casa e pedir para os seus amigos curtirem a foto e te darem mil reais em vale-compras! É isso mesmo! A curtida dos seus amigos no Facebook da promoção vale mil reais em vale-compras na loja Conter Tintas! Promoção sua casa mais curtida na Conter Tintas! Não perca tempo! Corra na loja e participe! Promoção sua casa mais curtida na Conter Tintas! 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 Promoção sua casa mais curtida na Conter Tintas!